1, 2, 3, 4 Oi meus amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quem gostar aí do nosso canal, deixa aí seu joinha pra nos ajudar Comenta, se inscreva aí no nosso canal que vai nos ajudar bastante Desde já agradeço a cada um de vocês que vem depositando sua confiança no nosso canal E desde já, um beijão pra vocês, um forte abraço Sim meus amores, aí a gente foi na feira, aqui de... a feira é num domingo aqui Aí a gente pegou umas coisas que estavam faltando aqui Aí, vou mostrar pra vocês, a gente pegou alho, ó Bastante alho mesmo, que eu gosto muito de alho, minha comida Aí pegamos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, deixa eu pausar aqui Aí a gente pegou esses três temperos Aí aqui é açafrão temperado Aqui é pra... é caldo de arroz, pra pôr no arroz E aqui é colorau, porque eu já tenho aí com mim e outros temperos, é só pra completar mesmo Aí também pegamos tomate Pegou muito não, mas é isso aqui E ele pegou essas tomatinhas pequenininhas É tomate cereja, como é que fala? Essas tomate Aí, abre aqui, cara Pegamos um coentro com... é... falsa não, é cebolinha É coentro com cebolinha isso daqui Aí pegou... pegamos um... como é que se diz? Como é que não, sabe que eu esqueci? Fugiu da mente Alface Alface A gente pegou uma alface Aí pegamos também... é... uma dúzia de banana Isso aqui no chão de saca Banana eles gostam muito E um molho de limão Porque as crianças gostam muito de suco de limão Aí eles... a gente pegou um molho Um monte Duas, duas e meia Aí... duas, duas e meia Aí a gente pegou Porque a panela de pressão da gente tava ruim Aí a gente pegou uma borrachinha Sim, levou um desse, né? Que é pra... Aí foi duas agulhas dessa E uma... um pinhinho desse daqui Que minha panela explodiu Aí a gente pegou um desse daqui E... embaixo a gente passou no mercado Pegou uma bolacha pra... pras crianças tomarem café Foi isso, umas coisinhas de... de feirinha Aí a gente pegou chistu, batata, essas coisas não Porque na verdade só quem gosta sou eu Aí... quando eu receber é que eu compro na... Na... como é o nome, meu Deus? Eu tô... fugindo Vou dar memória Tô muito esquecida Na quitana A gente vai pegar na quitana Aí, ó As coisinhas foi essas Vai deixando aí seu like, tá? Pra nos ajudar Olha como ele ficou molhado Essa parte não molhou muito não Mas, ó... aqui tá tudo molhado Tudo molhado, tá? Ó... tudo bem molhado Aqui... Que me... não tá secando porque eu tô deixando a janela aberta Mas aí tá muito molhado Só Bem bastante molhado, ó Que tal o pano que tava nele, ó? O pano dele tá muito molhado Muito Não sei se dá porque não dá pra vocês verem direito Mas tá bem molhado O pano E a realidade, né? A chuva deu... Uma bela dor molhada no meu sofá Nas coisas aqui Não sei se dá pra vocês verem, ó Mas, ó... Aqui tá tudo molhado Tudo Molhado A gente puxou bastante água Puxou o que deu, né? Esse é o colchão de baixo Tá tudo molhado Tudo molhado Ó, o meu ventilador também Essa parte aqui dele, ó Tá tudo molhado Isso aqui é as boas tudo molhadas Que eu tive que esticar aqui Pra me ver o que é que eu vou fazer Tá na bolsa Molhou os panos todos Tive que lavar tudo Porque como eu não tenho guarda-roupa Não tenho onde colocar, né? Cheguei e tava uma bagunça De pano tudo molhado Tive que jogar assim Pra poder Não ficar tão fedorento, né? Não ficar fedorento E o ventilador acho que já era Ó, em si O chão tá seco já Porque a gente puxou bastante água Eu passei um pano seco no chão Mas tava lotado de água Aqui na cozinha Nos quartos Na sala Tinha muita água Muita água mesmo Assim Tudo espalhado Em compensação Secou, né? Deu uma secada Mas eu vou falar pra vocês Meus cachorrinhos Bichinhos Tava tudo molhado Tudo ensopado de água A mel era a que mais tava molhada Mas ela secou já também Deu uma secadinha Tava espalhado Tinha que molhado Porque não dá pra vocês ver direito Porque eu não tive cabeça Pra gravar Na hora Então tá tudo bem molhado A mel secou, né filha? Diga, eu sequei Mamãe Eu sequei Tive que enrolar ela no monto de pano Porque tava sem energia Tive que enrolar eles no pano Minha gente tem nada Que tocar coluna ruim Então, meus amores Cês viram aí um pouco Das coisas Mas na realidade O que mostrou hoje Não tava nem O texto do que tava ontem Um desespero danado ontem No domingo Na realidade, né Hoje é segunda-feira Já Gente, tava muito alagado Minha casa Tava tudo molhado É Não sabia o que era Que eu fazia Não tinha noção Do que ia fazer Meu sofá Tá tudo molhado Tudo molhado Eu não tenho como secar Porque não tá sol Não sei o que é Que eu vou fazer Pra secar ele Eu não tenho secador também Tá o Meu sofá Todo molhado A minha mesa Tá até soltando as tábuas Já Porque molhou a parte de baixo Ficou muito tempo Acho molhada aqui, né Porque essa a gente chegou Já um pouquinho tarde É Não sei se tá pra vocês Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês Daqui a pouco Como é que tá Ele eu faço Um Um finalzinho aí Do vídeo Como é que tá a minha mesa Porque eu não mostrei Na realidade, né Dele Mostrei pro sofá É Meu colchão Tá tudo molhado Tudo molhado Pedro A gente se deita num colchão Aí sai a água dele Assim Não tem sol Pra colocar as coisas Nossa Eu chorei muito Chorei Fiquei desesperada Eu sei que a gente Não devemos Não, Sofia A gente não devemos Chorar pros bens materiais Mas a gente sofre Tanto pra conseguir Comprar As coisas da gente Chegar assim Tipo Eu sei que foi as coisas De Deus Mas é muito triste Que acontecer isso Nossa E hoje eu não tô Muito bem Hoje eu não tô Legal Tô com Deu um jeito Na coluna Por conta que Puxando a água Aqui, né Puxando a água Pra poder Tirar a água Porque tem muita água Dentro de casa Muita água mesmo E esse é o lugar Que mais tinha água Era dentro do meu quarto É tanto que Os panos Tavam dentro de uma bolsa Molhou os panos Molhou os panos Aí eu tive que jogar No chão Pra mim poder Pra não ficar Fedendo os panos E Como é que fala O meu O meu Coisa lá do Ventilador Na parte de baixo dele No pé dele Tava cheio de água dele Então Esse foi o lugar Que mais tinha água A sorte que não Por conta das bolsas Que tinha na frente Não entrou Pra pegar Na sapateira E no espelho Senão Seria mais duas coisas Pra jogar fora Porque a minha mesa mesmo Ela tá Assim Uma parte tava soltando Mas a outra Ela não tava Fofa Tava Tipo Você já olha pra ver Que já tá fofando ela O sofá Tá muito molhado também Muita água Muita água mesmo Agora foi assim A gente chegou Em casa A gente chegou Em casa Tava faltando energia Mostrei um trechinho Pra vocês Aí Tava faltando energia Aí eu fui Na casa Da dona Da casa Que eu moro Perguntei pra ela Se fazia tempo Que tava Sem energia Ela falou Desde de tarde Tá sem energia Eu disse Meu Deus do céu E agora Porque a gente Já chegou tarde Não tinha onde comprar Uma vela E eu não tinha Vela em casa Aí até ela falou assim Não mulher Eu dou três velas Pra você Aí ela foi Me deu as três velas Mas eu fiquei desesperada Foi quando eu cheguei A gente puxando Por aí Que perde as coisas Pelo pé Que perde tudo Porque assim Eu só cheguei Não tinha tanta água Que nem tipo Metros e metros De água Mas foi água Que deu pra estragar As coisas também Entendeu E a gente sofre tanto Pra conseguir Nem que seja um fóssil Pra dentro de casa A gente sofre muito Não é novo Não é os móveis Mas a gente sofre Pra comprar Entendeu Porque assim São coisas Que não foi novas Mas Deus sabe O tanto que a gente Sofre Pra conseguir as coisas E as crianças Chorando Desespero danado Dentro de casa Sem energia Tendo que puxar água Tendo que puxar água Com Com rodo Nossa Por isso que coisa ruim Eu tava falando assim Infelizmente O vídeo de hoje Vai ser esse O vídeo de hoje Vai ser esse É Ainda bem que a gente Estamos bem Né Mas Mas é isso E É muita dor Na coluna Tô com muita dor Tô nem conseguindo Andar direito Trava Eu como já sou gordinha Tá travando a coluna Eu não consigo Eu não consigo puxar A perna Direito Também consigo puxar A perna Direito Pra poder andar Tô indo muito Minhas costas Fiz nada Em casa A casa tava bagunça A casa tava bagunça A casa tava bagunça E eu não tô Com condições De fazer nada E é isso E é isso Vou mostrar pra vocês Aqui o O coisa Aquele trechinho Das coisas Que eu já tinha Eu já tinha gravado Até a capa Do vídeo O final do vídeo Já tudo Só faltava mais Alguns conteúdos Pra acrescentar Só que outros Eu disse assim Não Eu vou acrescentar Hoje É isso Hoje eu não tenho Condições de fazer Um vídeo Porque Tô com a coluna Ruim Tenho que ver O que eu vou fazer Pra secar Essas coisas Aqui sem ter sol O colchão Eu tenho que jogar Fora Porque não vai dar Pra secar O colchão Eu tenho que jogar Fora Porque não vai dar Pra secar Não E é isso Finalizar nosso vídeo Hoje Então Não vou pedir Pra vocês Deixarem o like Comentar não Porque isso É Sei lá Não é legal Então Eu já agradeço A cada um de vocês Um forte abraço Pra todos Fiquem todos com Deus Ó pessoal Tá sujo Né? Mas Ó Já tá fofando Tá soltando Tratado Tá todo molhado O pé dela Todo molhado O pé da mesa Eu acho que Essa parte Foi o mais Coisou Dá pra ver Que tá fofando Não tava assim E é isso E é isso E é isso